Padre, final de ano, confissão comunitária, existe isso? Confissão comunitária, minha gente, ela não é um sacramento. A confissão comunitária, ela é uma espécie de socorro em necessidades. Como é que eu posso aqui exemplificar? Digamos que tem uma multidão de fiéis para um sacerdote apenas, e aí aquele sacerdote, numa situação de perigo, ele dá absorvição comunitária, absorvição ali para todas as pessoas. Por exemplo, o avião está caindo, o padre vai sentar para ouvir confissão de quem? Esse levante dá absorvição de quem estiver ali arrependido, contrito, pedindo perdão de Deus. O navio está afundando, no Titanic, muitos tinham padres ali também, muitos padres ali naquele navio Titanic, as pessoas faziam uma espécie de contrição ali rápida, e o padre absorvia. Então, assim, é para isso que serve a confissão comunitária. Mas no caso onde o penitente tem possibilidade de se confessar de modo auricular, o que é a confissão auricular? É a confissão ao pé do ouvido. Então, esse é o sacramento deixado por Jesus, que a igreja realiza até os dias de hoje. Então, não fique procurando confissão comunitária, se você tem a possibilidade de fazer a confissão de modo auricular. Então, vamos lá. Então, vamos lá.